Há uma corrente filosófica na maioria das igrejas que polarizou a Igreja de Cristo. Alguns intelectuais anulam totalmente o poder do Espírito Santo e os dons carismáticos dados por ele. E os pentecostais e os neospentecostais, eles por sua vez já anulam a boa análise e interpretação do texto bíblico. E com isso, tanto um lado quanto o outro, vão tentando desenhar um cristianismo tátil. Usam seu ponto de vista e depois fazem a experiência para ver se esse ponto de vista é correto. Esses dois caminhos, ao longo da estrada da percepção humana, acabam colidindo e se tornando um só. Trazendo muita frustração para aqueles que são analíticos ou empíricos quanto às coisas de Deus. Ficam frustrados os pentecostais e os neospentecostais, porque para eles agora sentir o Espírito Santo passa a ser uma dependência psíquica clínica. A cada culto, inventam algo novo para que o emocional seja abalado e gere um transe na esfera mental ou comportamental do indivíduo. Os intelectuais frustram porque eles descobrem que colocaram o Espírito Santo na mesma gaiola que os outros. Fazendo dele juízo moral que expressam sentimento positivo ou negativo. Sou Fabrício Mendes, não saia daí porque hoje vamos falar o que acontece quando substituímos a firmeza dos princípios morais ensinado pelo evangelho, pelo emotivismo disfarçado de linguagem religiosa. Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Se você está me assistindo pelo Facebook, por favor, vá lá no meu canal lá no YouTube, que é o www.youtube.com.br alfacdo, se inscreva no canal. E para você que já é assinante, já deixa aquele seu joinha maroto que só você sabe fazer. Seu joinha, seu compartilhamento e a sua participação nos comentários ajuda muito o vídeo a crescer. Vai lá, deixa um comentário aí, tipo assim, escreve aí. Não gostei do vídeo, você ainda fala muito fanhoso. Sem bullying. Mas vai lá, deixe seus comentários, valeu? Muita sensibilidade e pouca ética apaga a noção do mal moral e torna irrelevante a graça e o perdão. Há um grupo de cristãos que precisam ver para crer e os que precisam sentir para crer. Ambos acreditam que Deus é incapaz de punir alguém porque Ele é amor. Não existe inferno, a não ser na cabeça dos cristãos medievais. Há uma crescente enxurrada de bravatas filosóficas disfarçadas de pregações evangélicas. E com isso, vemos irmãos em Cristo, principalmente aqueles que fogem das doutrinas e das verdades bíblicas, tentando viver um cristianismo do positivo ou do negativo. Tentando explicar o inexplicável. Por exemplo, como um pecador pode chegar a Cristo somente pelo meio da fé? A salvação é pela graça, mas não é de graça. A Bíblia nos garante que foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora, continuemos firme nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E com isso, tanto os intelectuais, quanto os crentes do Reteté, estão vivendo um sub-evangelho. Onde são muito bons em contextualizações de usos e costumes. E agora também viraram especialistas em contextualizar-se ideologicamente. O problema é que contextualizar ideia não é bíblico. O uso e costume também não é bíblico. É secretismo religioso. E com isso, a Bíblia está sendo posta de lado. Para a famosa queda de braço entre o certo e o errado, o branco e o preto, demônios e santos. E os cristãos pós-modernos caminham em sua própria verdade, formadas por suas experiências emocionais. O profeta Jeremias já nos alertava disso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e perverso. Quem poderá conhecer? Meu amigo, seu sonho profético não é evangelho. Embora seja legal escutar o seu sonho. Atos proféticos, na verdade, são mais idolatria do que evangélico. Seu testemunho de conversão é legal. É muito bom ver o que Cristo fez contigo. Mas não é evangelho. O que nós vemos hoje dentro das igrejas, principalmente quando conversamos com os desengrejados, aqueles que ainda gostam de Cristo, gostam da igreja, mas não querem se relacionar com a igreja. A grande queixa é essa. Estão deixando o verdadeiro, puro e imaculado evangelho do nosso Senhor Jesus, atrás dos testemunhos de conversão, atrás do pai de santo que se converteu. Então, parece que a igreja está mais preocupada em entreter o povo, promover um culto de entretenimento, que na verdade nem é culto, promover ali uma hora e meia, duas horas de uma atmosfera de entretenimento, onde no final todo mundo chora, todo mundo se abraça, todo mundo se beija. Mas não houve cura, porque o problema do homem é o pecado. O problema do homem não é moral, o problema do homem não é social, o problema do homem não é psicológico. Se ficarmos dando vazão somente a testemunhos, a chavões psicológicos, chavões filosóficos e trazer esses livros de autoajuda, substituindo a firmeza do evangelho, nós só estamos criando crentes mais safos possíveis. E para destacar, para sabermos se o evangelho está em nós ou não, nós precisamos saber o seguinte, a reação que temos a um fato é o que determina se realmente eu sei o que é certo ou o que é errado. Ou seja, aquilo que acontece comigo, principalmente aquelas coisas ruins que acontecem comigo, a minha reação diante desse fato é o que vai determinar se eu sei o que é certo ou errado. E não simplesmente um conceito, uma ideologia do que é certo e do que é errado, baseado na minha experiência. Não, eu não tenho que basear na minha experiência, eu tenho que basear na palavra de Deus. Mesmo que eu discorde, mesmo que eu não tenha entendido, mas se é o evangelho, se é a verdade absoluta de Cristo, não interessa se isso vai ser benéfico a mim ou não, eu tenho que crer, porque isso é fé, isso é crer em Deus. Não se conhece mais a moral pela razão e sim pela emoção. Dá pra ver que tem um monte de gente na igreja que fica assim, ah, o irmão não chorou, então ele não recebeu de Deus. Hum, o irmão sapateou, pulou, virou três estrelinhas. Acho que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E os intelectuais, eles pensam assim, ó, aquele lá nunca leu o livro do Jonathan Wedward, ele nunca, não conhece nem quem é Spurgeon, cara. Então ele não é um reformado, ele não tem um Espírito Santo. Entendeu? Justiça e piedade virou oração de vingança. Elas são definidas de acordo com o que eu senti ou com o que eu li. Certo e errado se resume ao que eu aprovo ou ao que eu desaprovo. Hoje o discurso sobre o amor na igreja é uma mistura. E esse amor já não é mais definido com o amor bíblico. A definição verdadeira de amor que a Bíblia fala já não existe mais. É uma mistura, é uma salada em que rebaixou o Deus da ira, que a Bíblia fala que Deus é um Deus irado. E rebaixou esse Deus que vai punir o pecador com todo rigor, com toda firmeza do Deus que ele é, santo e imaculado. E isso rebaixou a um Deus frouxo. A um Deus que aceita tudo. A um Deus que vê o mal e fica lá de braço cruzado. Como se tudo que está acontecendo conosco, tudo que está acontecendo no Brasil, todos os males que estão acontecendo com as criancinhas, com os estupradores, etc. Como se Deus estivesse lá no céu. Uhum, uhum, né? Não estou vendo nadinha, estou aqui. Parece que nós estamos vivendo o Deus que... Aprendemos somente um amor sem barreiras e sem limites morais. E sobre uma graça morna, confortadora, mas que não passa de um sentimento universal de aceitação. Bem distante do que a Bíblia chama de graça. Os crentes hoje estão lidando com a graça de Deus, com a graça morna. Como se Deus fosse aceitar, tipo... Vem, 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 não precisa de se santificar, não. Não precisa de largar do pecado, não. Vem, 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 vem com a minha graça. Eu amo todo mundo, eu gosto de todo mundo. Eu vou ficar na porta da igreja dando beijinho em todo mundo. O elemento estranho que interferiu e apequenou nossa compreensão do amor e da graça de Deus foi a extinção da moral. De uma forma muito sutil, a igreja aceitou que a moral cristã era um mal em si mesmo e jogou fora ficando apenas com amor emocional. A Bíblia é extremamente prática e ensina categorização de pecado. Por exemplo, pecado social tem consequência social. Pecados internos tem consequências internas. Quando eu odeio meu irmão dentro de mim, sofro, me endureço, me isolo. Mas quando exteriorizo esse ódio em difamação ou cometo um ato assassino, as consequências para mim e todos que estão ao meu redor são muito maiores. Um cristão já não pode mais agir levado pelas suas emoções e razão. A nossa razão, a nossa emoção é o Espírito de Deus. Misericórdia acrescida de longa aminidade deve ser o nosso cartão de visita. E substituímos a racionalidade por histeria, por leitura sem prática. Basta alguém discordar do nosso ponto de vista ou um tal sonho profético que recorremos aos xingamentos e às acusações. Se pensarmos diferente da Bíblia, a igreja se torna um local para terapia emocional. E todo mau comportamento tem uma desculpa num trauma psicológico ou no famoso maldição hereditária. Não, fulano é assim porque a mãe dele concebeu ele em pecado. O pai desse cara era um matador. Ele é filho de matador com uma prostituta. E com isso, o pecado, as igrejas vão se tornando mais um local de terapia em grupo do que exatamente um local para se tratar sobre o pecado. E se a igreja de Cristo parar de combater o pecado, ele se torna um trauma psicológico e não pecado. Não que os traumas não existam, não é isso que eu estou dizendo. Mas se realmente queremos um Brasil melhor e curvados ao pé de Cristo, precisamos deixar de pensar de forma egoísta e sermos generosos, misericordiosos e falar apenas pelo Evangelho. Nossos óculos, nossa cosmovisão para ver o mundo deve ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu não acho nada, eu não sei de nada, mas conheço alguém que sabe tudo, pois ele criou todas as coisas com apenas o poder da sua palavra. É isso, é essa firmeza que nós temos que ter. E não amoleceremos. Como igreja de Cristo, a igreja não pode amolecer diante do pecado. O pecado tem que ser punido com rigor e com amor, porque se sobrar rigor e faltar amor, nós não vamos conseguir sarar esse pecador através do Evangelho, e sim afastá-lo mais do Evangelho. Fique com Deus, deixe seu comentário aí, tá bom? E até o próximo, se Deus quiser. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus